Lotados e coloridos pelas flores, familiares e amigos celebraram o dia com homenagens e orações nos túmulos de entes queridos. A aposentada Conceição do Vale visita o cemitério São João Batista regularmente. Emocionada, ela lembra com carinho o significado da data. Sempre eu venho. Esse ano, agora o mês passado, já vim regularizar, tirar certidão e a gente sempre faz visita na sepultura. Minha filha, minha mãe, eu, a minha, tem 12 anos que eu perdi minha filha, mas eu não esqueço. O feriado também foi bom para obter uma renda extra. Do lado de fora, comerciantes venderam velas e flores de todos os tipos, das naturais às artificiais. O movimento está bom, não está muito ruim não, entendeu? Está saindo bem, graças a Deus. E temos vasos de 20, de 25, vasos de 15, artificiais de 3 por 10. No Parque Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, o trânsito estava intenso. Por ser o maior da cidade, o cemitério foi atendido por 14 linhas e 155 ônibus. De acordo com o Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, 310 agentes atuaram na ação desde o domingo. Divididos em turmos, eles fiscalizaram e fizeram o controle do fluxo de veículos no entorno dos quatro principais cemitérios da cidade. Nós interditamos as ruas principais que contornam o entorno do cemitério para que as pessoas possam caminhar. Aqui no nosso Senado de Aparecida, nós interditamos os retornos e mantivemos as paradas do transporte coletivo livre, já que muita gente segue para o cemitério no transporte coletivo. Esta família aproveitou para reformar a sepultura. Sim, a gente vem e faz a limpeza, a troca de flores, reacende o nome, a data, para a gente também não perder, né? Porque se você não estiver sempre reformando, você finda perdendo. Mas é um ponto de referência daquela pessoa que a gente amou e por isso a gente continua cuidando. Os cemitérios também receberam missas especiais para celebrar o Dia de Finados. É a lembrança, a memória dos irmãos já falecidos. Depois dessa memória, ela é feita com fé, né? Fé no Cristo é citado, que é a luz de todos nós, dos vivos e dos mortos. Já na zona rural de Manaus, ribeirinhos de comunidades próximas do cemitério, Nossa Senhora da Conceição das Lages também enfrentaram o sol e algumas escadas para visitar o local que fica às margens do Rio Negro. Isso é muito maravilhoso e fundamental para toda a nossa família aqui, como essa senhora que está com essa família todinha aí, maravilhosamente, do Caleiro da Vazia ali, Terra Nova. Flores, vela, a gente reza, né? Conversa com eles também, que isso é o que a gente faz. E passa aqui o dia todinho fazendo essa homenagem. Eu, meu amor, bela por mim, bela por mim, que seja feita assim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.